Olá a todos, uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência no meu ateliê é como identificar se uma madeira é de origem europeia ou de origem asiática. E realmente não é uma coisa fácil, não há evidências tão claras que nos levam a afirmar com segurança absoluta a origem de uma madeira, mas nós podemos além de características do próprio instrumento de corte, de bicos, de filete, de design e a mão de obra propriamente que nos levam a indicar a origem do instrumento, há alguns sinais nas madeiras que nos ajudam a resolver essa questão. O abeto do tampo normalmente não traz evidências, mas o maple ou bordo ou átero do fundo nos traz alguns sinais que são claramente indicativos da origem geográfica de uma madeira. Nesse instrumento aqui nós podemos ver sinais que indicam que são de madeira asiática. Essas pintas longas são sinais muito típicos do maple asiático. É muito fácil de ver, são pintas escuras e longas. É claro que o verniz pode mascarar um pouco, mas quando essas pintas são frequentes e distribuídas meio que igualmente por todo o fundo do instrumento, pelas faixas também, isso é um sinal evidente de que essa madeira é asiática. Mas alguém poderia alegar, ah, mas a madeira europeia também apresenta pintas. É verdade, esse aqui é um maple europeu e ele apresenta muitas pintas. Mas qual é a diferença dessas pintas com aquelas lá? É que essas pintas aqui são transversais ao veio da madeira. Os veios estão no sentido horizontal, considerando o cavalete vai ser colocado sobre o tampo nesse sentido, e as pintas então estariam no sentido vertical ao instrumento. Elas são marcas claramente ortogonais às linhas de crescimento da madeira. E as madeiras de origem asiática trazem pintas no sentido longitudinal que acompanham o mesmo sentido das fibras. Eu tenho aqui uma faca feita com madeira de origem asiática e é o mesmo maple e vocês podem ver muito claramente essas pintas. E eu não me refiro aos rajados, a essa maresatura que é transversal, mas a são pintas mesmo, são marcas, são sinais compridos. E vocês podem ver claramente que eles acompanham a fibra da madeira, os anéis de crescimento. Essa madeira aqui evidentemente é de origem asiática. Então fica aí mais um ensinamento para ajudar a reconhecer se a madeira é de origem asiática ou não. Lembrando que isso não é absolutamente determinante, mas é um forte indício. Então fica aí mais esse ensinamento. Se você tem aproveitado, inscreva-se no canal e aguarde os próximos vídeos. Um abraço a todos.